Nessa aula iremos aprofundar um pouco mais sobre como inserir imagens. Aqui nesse site Unsplash você pode fazer o download de várias imagens gratuitamente. Aqui nós iremos fazer o download dessa imagem de café para trabalharmos com esse exemplo. Você clica na imagem e você tem vários tamanhos. Para celulares você quer uma imagem pequena, para desktops uma imagem maior. Mas nós iremos olhar isso no futuro com media queries. Mas no momento faça somente o download deste tamanho pequeno. Após feito o download, transfira essa foto para a sua pasta de imagens e coloque um nome descritivo. Isso vai ajudar nos mecanismos de busca a entender melhor o conteúdo da nossa página. E também vai estar mais acessível para pessoas com deficiência visual que usam leitores de tela. Então para eles vão ler o nosso Alternative Text. Como que nós inserimos uma imagem? Usando o Image Attribute. O nosso Source. Nós sabemos que nós temos uma pasta chamada de Images. E a nossa foto chamada de Coffee. Aqui nesse Alternative Text eu vou colocar um texto. Uma xícara de café. Então agora eu vou salvar. E vou abrir o nosso Live Server. Então aqui está a nossa foto. Um tamanho gigantesco. Então caso não tenhamos uma conexão e essa foto não conseguiu ser baixada. Eu vou colocar um erro aqui de digitação aqui no meu caminho, na minha Source. Vou salvar. E percebam agora que não temos a foto, porém temos o texto. Eu vou apagar isso aqui. Vou salvar. Eu acredito que eu estou com um pequeno zoom aqui. Estou com um zoom agora normal de 100%. Então aqui está a nossa foto. Perceba que ela está bem grande. Nós podemos mudar isso com CSS. Então dentro do meu Head Element, eu vou criar um Style Element. E vou colocar o seletor Image. Para nós podermos trabalhar com esta imagem. Em trabalhos reais nós não queremos fazer o estilo de todas as fotos que tiverem na nossa página. Por isso seria recomendado, vamos aprender isso em CSS, em classificar a imagem que nós queremos trabalhar. Mas para este exemplo vamos trabalhar somente com a mesma imagem, então podemos usar o seletor Image. Aqui eu vou colocar o Width, que é comprimento, largura, 200 pixels. E Height, que é altura, de 200 pixels. Para poder modificar o tamanho. Perceba que a nossa foto ficou comprimida. Então agora nós temos uma foto quadrada. Primeiramente nós estávamos com uma foto retangular. Como transformamos ela em uma foto quadrada, por isso que ela ficou um pouco exprimida aqui. Podemos modificar isso usando o Property, o CSS Declaration, Object Fit. Na maioria das situações usamos Cover. Eu vou salvar e o que isso vai fazer? Ele vai ficar com a minha imagem. Vai se tornar que a minha imagem não fique comprimida. Porém nós perdemos um pouco da foto. Então eu vou vir aqui, clicar com o botão direito. Inspecionar. Ele vai abrir o Google Chrome DevTools. Então são ferramentas que nós podemos trabalhar. Eu farei uma aula no término desse curso de HTML básico, antes de entrarmos em CSS, um pouco mais sobre esse Chrome DevTools. Então aqui se nós clicarmos, eu vou até trocar o lado aqui, podemos mover essa parte. Então aqui, ao clicar na minha imagem, perceba que ele abriu todas as propriedades que nós temos aqui em relação à nossa imagem. E aqui se eu tirar, desmarcar essa opção de Object Fit, perceba que a nossa foto vai ficar comprimida. Então aqui nós podemos trabalhar para somente ver como vai ficar a nossa página, porém isso não faz com que a nossa página mude em si. Aqui é só para a gente ver os exemplos de como ficaria. Então se eu tirar o Width and Height, aqui nós temos a nossa imagem original. Aqui eu estou em dimensões para iPhone X, eu vou falar mais sobre isso, eu vou sair dessa propriedade aqui, para que fique em uma página normal de desktop. Então aqui eu vou voltar com o meu Width and Height. E o meu Object Fit, nós temos várias opções, vários values. Então eu deleto aqui, e com as setas eu posso ver como que vai ficar a minha imagem. Então na maioria das situações, usamos o Cover, eu posso fechar. E é isso. Imagens, falaremos mais sobre imagens no futuro.